...arrogação do empréstimo. Essa é uma decisão do Corinthians. Mas você vai colocar nome por nome para a gente ir falando sobre eles. Sim. Nome por nome. Eu acho que a gente pode pensar aqui de uma maneira prática para facilitar. Por exemplo, Renato Augusto, para mim, tem que ser prioridade. Sim. Ou alguém acha que não tem que renovar com o Renato Augusto. Essa é a prioridade 01 do Corinthians. Mas a gente tem que tomar por base... Posso... Claro. O presidente do Corinthians disse nessa última entrevista que ele tem interesse em contratar dois jogadores. Isso é importante. Mas ele tem dinheiro para contratar um jogador. Ele vai dividir para dois. Um centroavante e um meia. Para essa função do Renato. Um para a função do Renato.